Olá pessoal, tudo bom? Sou o Wesley da Flete Vans, estou aqui em uma praia, destino turístico do litoral cearense, praia do Fortinho, tá? Aqui você vai encontrar um belo passeio pelo rio Jaguarine, que já foi considerado o maior rio seco do mundo, tá? Lá no fundo tem uma lancha, faz um passeio com os clientes. Você tem uma praia chamada Pontal do Maceió, que é um cartão postal cearense e o passeio de bug. Aqui, querendo conhecer o litoral leste, conhecido também como a Rota do Sol Nascente, é o roteiro ideal pra quem procura tranquilidade, paisagens exuberantes, boa culinária e excelentes passeios. Toda essa combinação você encontra aqui na praia de Fortinho, litoral leste cearense. Querendo colocar no seu roteiro, você entra em contato conosco e a gente tem o prazer em trazer você aqui. Esperamos aqui.